Lollapalooza. Show de Miley Cyrus domina as redes sociais no segundo dia, olá tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Miley Cyrus chegou com tudo para agitar o segundo dia de Lollapalooza. A nossa eterna Hannah Montana cantou diversos hits e levou além do público do festival, o pessoal de casa ao delírio. É a Anitta. Miley mostrou que ama mesmo o Brasil e trouxe Anitta para o palco para um dueto de Boys do Not Cry, da artista brasileira. O momento foi simplesmente incrível e fez os fãs das cantoras pirarem. Isso não é um teste. Quando a gente pensou que o show de Miley Cyrus no Lollapalooza não poderia ficar melhor, a cantora surpreendeu a todos ao chamar ninguém mais, ninguém menos, do que Anitta para subir no palco. Logo após a abertura com Mother's Daughter, a dupla cantou Boys do Not Cry, no maior pique, entrosadíssimas. As artistas mostraram o maior swing e levaram os fãs à loucura ao rebolarem juntas, na maior sintonia. Elas provocaram, deram abraços e tapas no bumbum. Miles não poupou elogios à brasileira, mesmo depois dela já ter deixado o palco após a breve participação. Anitta é uma dessas pessoas que eu sei que, se eu ligar apenas apenas para conversar comigo no meu quarto. Desgraçada da cabeça por causa de alguma merda de garoto ou merda assim, ela vai estar lá, disse Miley depois que a amiga já tinha deixado a apresentação. A artista continuou. Mas se eu para ligar Anitta e falar que quero sair, que quero fazer a maior festa que o mundo já viu, ela garantiria que eu conseguiria a festa mais louca. E se eu ligasse para ela e disse que quero que ela venha para o Lollapalooza e cante sua música nova para mim, ela também faria. Vou precisar começar a vir para o Brasil mais vezes para ver a Anitta. Ela tem um dos maiores sucessos do mundo agora. E acredito que ela seja a primeira brasileira a fazê-lo. Demorou, mas se seria alguém, fico feliz que foi minha amiga Anitta. Público delira com a parceria além da gigantesca plateia, que entrou em um estado de euforia total. A internet foi dominada por comentários sobre o momento. Por mais que alguém possa não curtir o som da poderosa? Uma coisa é inegável. Ela causa. E chegou onde nenhum outro brasileiro conseguiu. Os fãs, claro, a defendem com unhas e dentes. Não há artista maior na atualidade. Não há. Vibrou o internauta, cujo post foi curtido por vários famosos. A própria Mayles exaltou a artista. Ela é a número 1.